Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Que tá ligado, eu tô tranquilão, Johnny quer se matar ainda? A testa dele é o costal Eu passo lendo na parada, chego fazendo minha rima aqui na improvisada Sabe por que? Chego na brisa, blusa de pastor e calça de comprador da promotiva Se liga bem com cheiro, o verso é verdadeiro, que tá ligado, rima todo o Rio de Janeiro Eu sei o mesmo drama, vai pra puta que pariu, teu maris parece até a goada rola do pupil Sabe por que? Deixa eu te falar, você é um pupil, eu sou pra joia, infelizmente vou te matar Até o belém, em cima da linda, bagulho, cadê, você liga, eu vou te matar, eu te mato na agida No proceder, a jada do R.I.A.P. vai gastar minha mão no fim, eu vou responder Sabe por que? No proceder, o marulhão é perto de cheirar todos os pôs, mas você é mais bonita que você Isso é o receio, tudo sem receio, vem comigo, vem comigo, ó Improvisação e receio, o marulhão é bonita, pera que tem estilo feio Aí meu mano, eu fui a escola pra caralho, eu vou de boca e não improviso, mano, eu bosta o meu trabalho Aí moleque, eu sigo improvisado, a classe é de comprador e hoje eu vou barrar a tua entrada Se não vai entrar, vai ficar, meu mano, na moral que tu sabe o que eu vou disculachar E eu vou daqui até o centro, eu sei que o clube se faz de garola pra botar a rolinha dentro Aí o bagulho se vai te matar, bagulho é pronto, mano, eu sou muito pouco, eu sou pó de pau Vem comigo, não fala aí, deixa eu te dizer, bagulho é muito doido, eu mostro pro ECD Ele tinha sumido no improvisado, eu tava assustado, pensando que tua mãe tinha te enxerrado Aí eu vejo que tu tinha sumido, bagulho é verde, mano, eu me improviso e eu não faço a batida aí E a base continua, eu vou de boca e chega e representa a rua Eu faço vídeo no Gaspari, e teu nariz parece até a manete do Atari Aí meu mano, não compare Ah, tem um fusquinho ferrujado, eu sou uma Ferrari É tudo inimprovisto, é tudo no freestyle Meu mano, na moral, por isso eu represento o baile Aí meu mano, administro, tu tá com cisco É a testa do Costão contra o Beis do Cristo Aí meu mano, é tudo inimprovisto Meu mano, na moral, tu vai pedir ajuda Aí meu mano, fica ficando maluca Com cabema na cuca, abriu a boca, pum, pão de açúcar Aí meu mano, é o pão de açúcar Eu não sei se é a barra da Tijuca, se é a praia da Urca Não sei o que é, mas sei que eu faço improviso, eu não fujo Com ele tirando o boneco, é um fotonete sujo Aí, tudo no freestyle Meu mano, na moral, eu chego e represento o baile Aí, de França, a bermuda Aí meu mano, na moral, tu vai pedir ajuda Bermuda do estudante, chinelo do bané Cordão do estudante, do palé, o bané Aí meu mano, então já é o bagulho é doido, abu de pouco E mano, improviso tua fé Meu mano, na moral, faço freestyle E pra mim tá escroto com roupa dos amigos Mano, e mando rima dos outros Se eu tô dando papo de reunião no seu pesco Ela pegando mentizinho e falou que era tanto pesco Se liga, meu parceiro, peça é verdadeiro Eu vou rimando aqui, até do Rio de Janeiro Meu Deus, se eu desci com essa outra uva no coração e orelha Aqui o para-toda do Lidão Tu pegou a vizão na pavorada Então se liga, meu parceiro, chego na entrevistada Não é papo de entrada Eu mando aqui na brisa, tua orelha parece a roleta do Rio Lita Tu pegou a vizão, eu rimo de um peiro Se liga, meu parceiro, dessa aqui é verdadeiro Falou de marilheia do pó Então se liga, meu parceiro, eu caminho ao sã É marilheia do pó É marilheia do pó, tua mãe gordinha parece a galinha Tu pegou a vizão, vai tomar no cu Não é de drama, vai rumando a drama, vai aí o bafo Sabe porquê? Não deu igual, mas eu já amaneço A sobrancelha tá dançando para o bolé Tu pegou a vizão, meu camarada Barulho é muito medo, eu chego mandando uma cena entrevistada Sabe porquê? O verso é verdadeiro Se liga, meu parceiro, eu chego rumando aqui o dia inteiro Sabe porquê? A rima é seu caô Vamos navegar aqui, Cristóvão Colômba, linha do Equador Uou! Vai ser eu, meu irmão Ei, arra! Então... Barulho pra barbara! Você tá seu marilheia do pó Mas seu cabelo tá verde, tá cheio de cocô, de sócó Se liga, meu parceiro, vem ser verdadeiro Nego drama, vai rimando o ator do Rio e do Jacão Ai, meu amor, não me luta A tua mãe é a marilha da fã, mas tem filho cracudo Ai, meu amor, não me ajuda o bagulho doido Porque o drama é melhor você ficar nudo Não tem filho cracudo, deixa eu te falar Então se liga que eu vou assimilar Nego drama, vai eu te engastar O tipo que nasceu é chota, teve explosão nuclear Ai, meu amor, não me luta, deixa eu te explicar Quando você nasceu infelizmente Ele te botou no cantinho e falou Simuladinho, troca gente Não entendi nada Mano é magia, chego mal improvisada Sabe por que? Só caô, você tem feio mais sempre Até tiririca virou dureiador Se liga, mano é papo Tô improvisado Nego drama, vai mandado Eu chego aqui, cruzanear Ai, meu amor, não faz pro nós, hein? O dedo do Lula caô, vira na metanatão E o bagulho é doido, mano E falaram que tu ainda tem jaculas sem precoce? Na adrenalina, já coração, caralho O jaculo é da sua prima O bagulho é muito doido, sacando a cachorra Eu tô subindo, meu parceiro, eu te dei uma voa Mano, o rap tá no pretexto O bagulho é muito doido, eu te bato dentro do sosto Te bato dentro do sosto Vai pegar minha mina, não, porque ele aqui, irmão Quer praticar o sosto? Mentira! O bagulho é muito doido, eu chego aqui na adrenalina Você falou também no rimo vários bar que ela chegou Morro drama pra ele, eu te parmalate Te parmalate Isso aqui parece a canta blate de chocolate Aí o negócio é mais ridícula Porque eu procuro que tu transforma a pedra da minha ridícula Pedra de chocolate Eu chego na secacidade Bagulho é medo, a reina é Páscoa Você pega sempre a covarda e fala que é o ovo da Páscoa E você não tem uma visão E o meu trono vai chegar na minha vida, eu tô tranquila Tu lhe amou três vezes Aí o meu mano é fácil e improvisa várias vezes Da agulha a dedo eu passo o fax Aí entenderam a China, é a martela que interrova o Max Tem surpresa Vamos lá Tem surpresa Ele se mandou com a camisinha da aldeia Perilu beatbox Pô Parilu pra Rilão do Nevo Brava Pô MC Nevo Brava Pô MC Pidpack Pô 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 P Pô P P P P Seu canada, quem vai ganhar e quem vai perder, quem vai chegar aqui no mar e fazer acontecer, Vão ver quem vai ser o bom, quem vai ser o ruim, quem vai ter o início e quem vai causar o fim, cadê? O Xamã e o Chose pra cá, vamos ver quem vai chegar nessa batalha, improvisar, vamos ver quem vai chegar tranquilo, rimando, improvisando, se apaga, vamos ver. Tinha perdido você, caralho. Tava rimando ali. Tava rimando ali. Criou uma oca, caralho. Começa.